Boa noite e bem-vindos ao Pensamento Crítico desta semana. No programa de hoje vamos debater a situação da pandemia de Covid-19. Agora que entrámos numa nova fase, desconfinamento, iremos fazer uma avaliação do que se passou e do que se pode aprender com esta crise de saúde pública. Para isto serão meus convidados Ana Rita Cavaco, bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ricardo Mechia, presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública, Nelson Olin, cirurgião de guerra e consultor da Organização Mundial de Saúde. Ana, começo por si. Como é que a classe tem vivido estes dois últimos meses, os enfermeiros que são a primeira linha de embate dos doentes e desta pandemia, como é que vocês têm vivido estes tempos? Bom, eu acho que com muito medo, porque somos pessoas e, portanto, independentemente da missão que cumprimos, temos medo, medo pelos outros, medo pelas famílias, medo pelos doentes e com muito sacrifício, porque, e ainda ontem eu disse isto na Assembleia da República, que foi à Comissão de Saúde, nós tínhamos, e ainda temos, porque a pandemia não veio a alterar isso, um rácio muito baixo de enfermeiros por mil habitantes, dos mais baixos dos países da OCDE. E temos 20 mil enfermeiros de trabalhar no estrangeiro, que se foram embora devido às condições que o nosso sistema de saúde em Portugal oferece para os enfermeiros, que são efetivamente mais, quer em termos de espaços físicos, quer em termos de material, e depois em termos de carreira e de vencimentos nesta situação toda, as pessoas hoje sabem que nós não somos e não somos os únicos, os outros profissionais também, não somos uma profissão de risco, não somos considerados uma profissão de risco. E, no entanto, todos os profissionais de saúde estiveram expostos a um risco acrescido. A maior parte de nós, por sermos poucos, estivemos a trabalhar em equipa espelho, e essas horas que tivermos que trabalhar assim foram 12 horas por dia, 16 horas por dia, às vezes 18 horas por dia. Isto ainda continua, porque nós não sabemos o que é que vai acontecer, e, portanto, continuamos a ter serviços Covid e serviços não Covid. Alguns estão a ser já desmantelados, digamos assim, mas não podemos fazer isso em todo o lado e, ao mesmo tempo, porque não sabemos o que é que ainda vem por aí. Por outro lado, em outubro, sabemos que vamos ter que lidar também com a época gripal. E, portanto, muitos tiveram a trabalhar e continuam a trabalhar muitas horas seguidas, com muitas dificuldades, porque o equipamento de proteção individual, no início, escasseou muito, foi racionado. Trabalhar com aqueles equipamentos é muito difícil, são pesados. Ter um fato daqueles vestidos para poder movimentar-nos o calor é difícil. Não é a mesma coisa do que prestar cuidados com uma farda normal. E depois o de terem ficado em hotéis, terem ficado em casas estranhas para estarem isolados da família e, com todos os constrangimentos que tiveram associados a isso, com o esforço todo que fizeram, não somos reconhecidos quando infetados como doença profissional. É uma verdadeira via sacra conseguir a doença profissional e, quando isso acontece, muitas vezes a segurança social interfere ou, quando aceita, o vencimento é pago a 70%, enquanto que se eu não for testado e não estiver infetado, mas tiver que ficar de quarentena, por exemplo, paga uma 100%. E o que levou a que este mês houvesse muitos enfermeiros a receber 70 euros por mês. Mas, felizmente, essa situação está a ser corrigida, porque tem que haver um entendimento entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Segurança Social, mas acho que tínhamos merecido mais atenção para que estas situações não ocorressem. Ou, quando a trabalhar em espelho, ficar a equipa que tinha que ficar em casa, para depois trocar com a outra equipa, ter, por exemplo, que recorrer às suas folgas, férias ou horas a mais. Isto tinha que ter sido contabilizado como tempo de serviço. Pois a questão dos lares... Vamos já falar um pouco mais sobre isto, deixe-me só ver, tomar o pulso também aos médicos. Ricardo, estes dois últimos meses para vocês também foram certamente bastante complicados, porque, tal e qual como a Ana referiu também para os enfermeiros, como para vocês, foi um choque, foi o embate de algo novo, quase certamente. Como é que está a classe neste momento, depois do embate inicial? Olá a todos e obrigado pela oportunidade. Bom, efetivamente, a situação não é muito diferente daquilo que já foi relatado no caso dos enfermeiros. Ou seja, as pessoas estão a trabalhar há muitas semanas seguidas, praticamente sem descanso. É evidente que há áreas diferentes. Houve áreas em que houve uma suspensão da atividade e, portanto, os colegas acabaram por não ter atividade, estão agora a retomar essa atividade. Mas houve outras áreas que estiveram sempre na linha da frente, as unidades de resposta concreta ao Covid, concretamente na área da saúde pública. Há muitas semanas que as pessoas trabalham praticamente ininterruptamente. E, portanto, há um cansaço notório em muitos dos profissionais, fruto desta pressão enorme de longas horas de trabalho, todos os dias, fins de semana, enfim. Tem sido difícil lidar com isso. E, adicionalmente, o facto de haver algumas dificuldades nos recursos também não ajuda a que isso possa funcionar pelo melhor. A inexistência de um sistema de informação verdadeiramente robusto e que facilita o trabalho aos profissionais, é um dos dados importantes. Seguramente que aquilo que também já foi referido dos equipamentos de proteção individual, numa fase inicial principalmente, pode ter sido um fator determinante, seja para a infecção dos profissionais. Temos mais de 3 mil profissionais de saúde infectados, o que é um número, quando comparamos com outras realidades, claramente acima da média. E a situação, numa fase inicial, era mesmo dramática da escassez. Entretanto, as coisas acabaram por ser corrigidas e julgo que agora acaba por estar a situação já mais regularizada. E, tanto quanto tenho tido relatos, a situação já não é tão complexa. Depois temos a questão da própria retribuição, não é? No caso concreto, os médicos de saúde pública, que trabalharam todos os dias muito mais horas daquilo que era o seu horário de trabalho e que agora algumas ARS estão a recusar a pagar essas horas extraordinárias, com o argumento de que os médicos de saúde pública já recebem um suplemento de disponibilidade permanente. É bem verdade que recebem esse suplemento, mas esse suplemento, que é bruto, no valor de 800 euros, não é uma autorização para fazer trabalho escravo horas infindáveis todos os dias. Até porque mesmo as questões do descanso compensatório não têm sido cumpridas e, portanto, tem que haver um intervalo entre os horários de trabalho, as pessoas têm que ter um dia ou dois dias de descanso semanal, o que efetivamente não se tem verificado. Portanto, tudo isso contribui, por um lado, para o desgaste físico e emocional dos profissionais, mas também para alguma desmotivação de não verem, pelo menos, reconhecido o seu trabalho. Agora, com esta retoma, temos um problema adicional, é que se havia uma realocação dos recursos por forma a responder a um conjunto de tarefas, com a retoma dessas atividades normais, estes recursos deixam de estar disponíveis e, portanto, do ponto de vista da vigilância ativa, do ponto de vista da identificação dos casos, temos agora aqui uma necessidade de trabalho que não está suprida e, portanto, é importante que isso esteja sinalizado e que sejam dados os recursos para que isso possa acontecer. De qualquer forma, a dar aqui uma palavra de elogio e de incentivo aos profissionais, indistintamente, todas as carreiras que foram inexedíveis na sua dedicação a esta causa e que, reconhecidamente, são responsáveis pelo sucesso, ou pelo menos pela situação de não termos entrado na situação da evolução exponencial do número de casos e que, seguramente, teria sido muito mais difícil de gerir. Muito obrigado a todos os profissionais pelo trabalho e pelo contributo que deram para o controle de toda esta situação. Nelson, tu tens experiência em situações basicamente inesperadas ou de trabalho diferente do normal, portanto, essa é a cirurgião de guerra e que trabalhaste em alguns cenários bastante complicados. Isto não é uma situação fácil, especialmente por uma classe ou classes inteiras de profissionais e têm os seus cursos em termos emocionais e psicológicos, não é? Nelson? Eu concordo que esta situação, aliás, como outras situações semelhantes, colocam, de facto, um peso muito grande nos profissionais de saúde. Não são só os médicos, os enfermeiros, são os auxiliares, são os administrativos, é toda a gente. Eu acho que isto toca a todos os que trabalham na área da saúde e, de facto, vem, a meu ver, vem apenas reforçar a ideia de que o nosso sistema de saúde, o nosso e os sistemas de saúde em geral, têm que ser reforçados. Eu gostava de deixar clara esta mensagem de que toda esta ideia de que nós temos que aplanar a curva, ou tínhamos que aplanar a curva, é apenas uma admissão da falta de capacidade para lidar com as coisas. Porque, do ponto de vista matemático, o número de casos que fica debaixo da curva, seja ela exponencial, seja ela aplanada, é o mesmo, ou muito semelhante. O número de mortos é muito semelhante, o número de infectados no final é muito semelhante. A única coisa que nós estamos a fazer é proteger a nossa incapacidade. E isto, como a Ana começou por dizer, tem a ver com o facto dos rácios de enfermeiros e médicos para semelhante serem, de facto, inferiores àquilo que é a média europeia, com o facto de termos o número de camas de cuidados intensivos praticamente uma das menores da Europa. E, portanto, toda esta fragilidade do sistema foi o que obrigou a isto e, no fundo, fez-nos prolongar e vai-nos fazer prolongar isto durante mais tempo. E, portanto, em relação à tua pergunta, aquilo que eu posso dizer é, sim, isto, de alguma forma, vai prolongar o trabalho dos profissionais de saúde durante muito mais tempo e acaba por pôr uma pressão no sistema mais duradoura do que aquilo que seria se tivéssemos uma capacidade à partida de absorver os casos mais graves. Mas isto também, em termos pessoais, não é certamente uma situação normal? É certo que os médicos e os enfermais têm já alguma experiência em situações mais complicadas, mas isto é uma situação diferente, não é? Ô Marco, eu preferia não ir por aí, porque a nossa realidade do dia-a-dia são camas de cuidados intensivos sempre completamente ocupadas, são profissionais de saúde sempre à beira da exaustão, porque estão a fazer turnos atrás de turnos. Na verdade, isto não é nada de verdadeiramente novo em termos de volume de trabalho. Só mais a questão do receio, talvez. É mais isso, porque se nós formos a pensar, vamos lá ver, os problemas das camas de cuidados intensivos, por exemplo, em Portugal, eu lembro-me, quer dizer, já há cerca de 5, 6 anos que não trabalho em Portugal, mas eu lembro-me perfeitamente, cada vez que comparávamos alguém, precisávamos de uma cama de cuidados intensivos, o problema sempre foi o mesmo, é pá, as vagas estão sempre no limite, praticamente, se é que há vagas, muitas vezes tínhamos que procurar outros hospitais para enviar os doentes. Portanto, estamos a falar de uma situação de sempre estarmos a trabalhar no limite já desde há muitos anos, portanto, isto não é de agora, isto só veio reforçar e, de alguma forma, mostrar ao público que existe esta fragilidade que tem de ser tratada. Vamos então continuar, nós vamos trazer só um pequeno intervalo, voltamos já para a segunda parte. As figuras decisivas. Transferências milionárias. Os milhões que movimentam o desporto. Todas as semanas trazemos os números que contam dentro e fora das quatro linhas. Bem-vindos então à segunda parte do programa. Ana, aqui há umas semanas falámos e eu fiz a pergunta se existia coordenação, por exemplo, entre a Direção-Geral de Saúde e a ordem dos vacinários e também os médicos, nomeadamente em relação às ações que a Direção-Geral de Saúde tomava e às decisões e aos planos que fazia e, na altura, não havia ligação, portanto, basicamente as ordens vinham de cima e havia muito pouca coordenação. Isso não é um ponto que tem de ser radicalmente revisto agora, porque uma das questões principais foi definitivamente a falta de coordenação ao nível das instituições do Governo, basicamente, do Governo de Saúde. E nós não temos que aprender isto, que tem que haver muito mais flexibilidade e diálogo entre todos os parceiros e todos os intervenientes do sistema de saúde? Bom, no início sim, isso aconteceu e o que esta pandemia nos vem mostrar é aquilo que nós também dizemos há muito tempo. As pessoas que gerem a saúde têm que ser pessoas, efetivamente, que saibam o que estão a fazer, que oiçam os profissionais de saúde, porque nós sabemos que Portugal tem um longo historial de nomear para os conselhos de administração e para determinados lugares de topo, pessoas pelo seu cartão partidário, porque têm que ter um sítio para ir. E isto ficou muito à vista nesta situação. No início, as orientações que saíam técnicas da Direção-Geral da Saúde, algumas delas eram insuficientes, eram incompletas e algumas delas, no nosso entender, são erradas e continuam a ser erradas e vou dar um exemplo, que foi o que nos levou, por exemplo, as três ordens profissionais as maiores da área da saúde, médicos, farmacêuticos e enfermeiros, a escrever ao Presidente da República e que depois motivou o facto do Presidente ter chamado cada uma das ordens individualmente por causa dessa carta conjunta. E tinha a ver, essencialmente, com a questão dos testes. Nós defendemos sempre uma prioridade na testagem para todos os profissionais de saúde e de uma forma periódica, porque essa orientação da DGS, por exemplo, que é a orientação 13, define que só se testam profissionais de saúde com sintomas, depois de uma exposição de alto risco. E isto vem-nos mostrar que nós tivemos imensos profissionais de saúde a trabalhar infetados sem saberem, porque não tinham sintomas e nós somos verdadeiramente veículos de transmissão e, portanto, viemos de ter sido todos testados, até porque isso levou-nos a uma situação que já de si é frágil, porque, como disse, temos muito poucos enfermeiros, em que como havia um contacto de alta exposição, mas não havia sintomas, essas pessoas eram colocadas de quarentena. Nós temos aqui uma pessoa do meu Conselho Diretivo que teve duas vezes de quarentena, em períodos de 15 dias. Ora, com a falta de enfermeiros que nós temos, se essa pessoa que esteve em contacto com doentes infetados e colegas infetados tivesse feito o teste, poderia ter trabalhado nesses períodos e isso não aconteceu. O que é que nós percebemos depois, quando fizemos os testes piloto com a Fundação Champal Limon, dos testes serológicos, que são testes para avaliar a imunidade, portanto, se aqueles profissionais fizemos em enfermeiros e assistentes operacionais, porque estão muito tempo expostos junto dos doentes, portanto, é uma exposição maior, digamos assim, e então esses dados revelaram-nos que tinha havido 10 vezes mais exposição do que aquilo que nós conseguimos detectar com os testes virais e com o número de infectados, nós já agora temos, desses quase 3 mil profissionais de saúde infectados no seu conjunto, mais de mil são enfermeiros e, portanto, a explicação para haver 10 vezes mais exposição quando fizemos os testes serológicos é não termos feito os testes aos profissionais de saúde que estavam assintomáticos, eventualmente o vírus já circular na Europa antes daquilo que nós sabíamos, ter havido efetivamente no início, e não vale a pena estar aqui a pôr o vídeo, que toda a gente se recorda das declarações da Senhora Diretora-Geral da Saúde no início da pandemia, que nem sequer que achava, inclusive, é que isto não se transmitia de pessoa a pessoa e quase todos os governos desvalorizaram, o que fez com que nós também chegássemos muito tarde ao mercado na aquisição de equipamentos de proteção individual, por exemplo. E também nos mostram estes resultados, essa escassez de equipamentos de proteção individual e esse racionamento, que pontualmente ainda estamos com algumas dificuldades porque o consumo foi brutal e que contribuíram para que nós tivéssemos muitos profissionais de saúde infetados, assintomáticos, sem saber. Depois melhorou, essa questão melhorou relativamente às orientações técnicas e por intervenção até do secretário de Estado da Saúde, que fazia reuniões semanais com as ordens profissionais, passaram a enviar os textos das orientações para serem revistos. Mas algumas permanecem erradas, como esta orientação 13. Mas isso é que continua a fazer muita confusão, Ricardo, e passo a palavra também para ti, que é, nós já tivemos, ou o mundo já esteve, já teve uns anos antes, por exemplo, a epidemia de Sars, que felizmente não chegou à Europa com esta dimensão. Mas a questão é esta. O problema já existia, portanto, há ameaça. Não deveríamos já nós estar preparados ao nível de estrutura, de comunicação, de procedimentos, para a possibilidade de uma pandemia desta dimensão e ter todos estes, a engrenagem oleada, e nomeadamente aquilo que por acaso a Ana referiu recentemente, temos um estoque de proteção individual para os profissionais de saúde. Isso não era básico? Sem dúvida. Ou seja, nós sabemos que o que está a passar agora é, de facto, uma crise de uma dimensão ímpar. Mas é inexorável que vai acontecer algo semelhante no futuro. E, portanto, aqueles avisos que tivemos no passado também nos deviam ter feito refletir. E é bem verdade também o que o Nelson já referiu, é que nós, mesmo em tempo, entre aspas, normal, os próprios sistemas já funcionam no fio da navalha. E, portanto, quando nós temos um aumento da procura, é normal que as coisas entrem em ruptura. É normal no sentido em que acontece frequentemente. Não é normal porque não devia acontecer. E, portanto, importa que a nossa expectativa, é que assim seja, é que o que se está a passar agora possa sinalizar a necessidade de nós trabalharmos melhor e prepararmos melhor o país para responder a estas ameaças. E também é importante perceber, puxando aqui um pouco a brasa à minha sardinha, que nós, evitando os casos, temos mais facilidade em gerir o problema do que depois, ajusante, quando eles precisam de cuidados, termos que intervir sobre o problema. É bem verdade que nós, do ponto de vista, por exemplo, das camas de cuidados intensivos e dos ventiladores, estávamos abaixo daquilo que é a média da OCDE. Mas também não é menos verdade que, do ponto de vista da preparação ao montante, estamos muito mais abaixo. Há muito tempo que nós vimos defendendo uma reforma da saúde pública e que permitiria dotar o país de uma capacidade de resposta importante e que pudesse responder, numa fase inicial, de forma efetiva, com equipas de resposta rápida, que fossem aos locais onde haja concentrações de casos. Por exemplo, o que está a passar agora, quer naquele cenário da Azambuja, quer aqui no contexto de alguns bairros em Lisboa, se nós tivéssemos equipas ágeis, rápidas, com meios que fossem ao local, provavelmente nós conseguiríamos conter essas situações de forma mais ágil. E, portanto, a minha expectativa é que, efetivamente, depois disto, digamos, estar ultrapassado e entrarmos numa situação novamente normal, que finalmente se possa investir de forma clara, quer nas questões do sistema de informação, quer nas questões das equipas, da diferenciação das equipas, e também na questão dos equipamentos. O caso dos equipamentos de profissão individual é particularmente paradigmático, porque não é um artigo particularmente parecível e que não seja gasto. Ou seja, nós até podemos ter uma reserva maior e que depois vamos reciclando, vamos consumindo, mas que nos permite, perante um cenário de aumento súbito da procura, conseguir acomodar essa procura. Exato, e nem é uma coisa inclusiva, é que só alguns possam fazer, nós temos inúmeras empresas em Portugal e que depois, inclusive, vieram a fazer, e que se podem adaptar no estante para fazer, durante seis meses, fazer a proteção para o sistema nacional de tudo. Os planos de contingência têm que incluir também essa reconversão da nossa capacidade produtiva para acolher o aumento da procura que possa existir de artigos concretos. E, portanto, é bem verdade que houve um conjunto de iniciativas da sociedade civil que desenvolveram ventiladores, desenvolveram soluções práticas, viseiras, enfim, houve um conjunto de iniciativas da sociedade civil que permitiram dotar o país de melhores recursos. Mas se isso estiver acautelado à partida, a reconversão da nossa indústria, de alguma indústria pelo menos, deveria ser muito mais ágil. É verdade que depois houve essa resposta, mas isto devia estar... Mas não foi uma resposta oficial, não é? Foi uma resposta não oficial. Foi uma resposta das empresas, na prática, das empresas, dos cidadãos, que se organizaram e que fizeram um conjunto de iniciativas que foram extremamente importantes. A distribuição de viseiras, desta inicial, dependeu muito da sociedade civil e também de algumas organizações profissionais que acabaram por fazer isso. E, portanto, a resposta a nível central foi muito tardia e, como disse a Ana Rita, na prática o que aconteceu foi que, quando nós fomos ao mercado, já o mercado estava numa situação muito difícil porque a procura era tremenda e os valores também não eram particularmente atrativos. Ou seja, se nós tivéssemos antecipado essa procura e, como digo, os EPIs até são equipamentos que se podem guardar em stock sem haver de degradação da sua qualidade. E, portanto, seguramente que gerir a saúde não pode ser como gerir um supermercado em que temos as coisas just in time. Nós temos de estar preparados para responder a emergências. E, como digo, esta foi uma delas. Haverá outras no futuro. E, portanto, eu espero que a questão da reserva estratégica, e a saudar a Ana Rita também por ter levantado essa situação, tem que ser alvo de reflexão e nós percebermos que temos que estar melhores preparados para isso. E isso é... Até porque eu acho que é mais uma questão até de estratégia e uma questão estratégica do que outra coisa. Nem estamos aqui a falar de montantes ou de custos muito elevados. É uma questão, basicamente, de pensarem essas pessoas e tomarem decisões realmente com algum bom senso. Mas nós já vamos falar sobre isso, nomeadamente a minha última pergunta, em relação às novas tecnologias que eu acho que serão e devem ser importantíssimas no sentido de agilizar a questão do sistema de saúde nacional. Mas, e passo a bola ao Nelson, Nelson, tudo na Organização Mundial de Saúde, neste momento, estão a desenvolver uma aplicação para os profissionais de saúde e que, neste caso, poderia ter dado muito jeito já no início desta pandemia, certo? Certo. De facto, como a mim e a equipa que eu estou a liderar na OMS, desenvolver a aplicação, mas é preciso perceber que isto tudo aconteceu num curto espaço de tempo. E a OMS, basicamente, produz recomendações e ferramentas com base naquilo que é o conhecimento e evidência científica. E a evidência científica leva tempo a ser produzida. Ela, muitas vezes, não existe logo no princípio da pandemia, porque não há casos suficientes, porque não há estudos suficientes e, portanto, não há maneira de saber. E, portanto, a maior parte das recomendações que são feitas e que depois são adotadas pelos diversos membros e pelas diferentes organizações de saúde, são, elas são apanhadas em bruto e depois são, no fundo, traduzidas para a realidade local e emanadas enquanto, depois, como orientações que proveem, então, destas, como é o nosso caso, das orientações que vem da Direção Geral de Saúde. E, portanto, não havia, e continua a não haver, evidência, muita evidência científica. E aquilo que nós fizemos e que percebemos ao nível interno foi que, dentro da própria OMS, há uma série de departamentos que estão a produzir documentação. E esta documentação cobre todos os diversos aspectos da pandemia, portanto, desde o tratamento dos casos clínicos até à parte epidemiológica, à parte de saúde pública, sistemas essenciais de saúde, de logística, etc. E aquilo que nós fizemos, no fundo, foi trazer toda essa informação. Neste momento é um repositório de cerca de mil e poucos documentos, que estão facilmente acessíveis numa aplicação que se chama WHO Academy. Ela está disponível para Android e para Apple. e, nesta aplicação, podemos encontrar tudo aquilo que a OMS já produziu até à data, em termos de recomendações, em termos de ferramentas de trabalho que ajudem, no fundo, os decisores a fazer cálculos sobre necessidades, etc. Mas também tem um pacote de, e este está a ser desenvolvido cada vez mais agora, um pacote de cursos e formações que ajudarão os profissionais de saúde nas diversas áreas, seja ela no laboratório, seja na parte epidemiológica, seja na parte logística, que ajudem os profissionais, então, a ganhar competências adicionais para lidar com isto. Algumas destas competências são transversais a toda e qualquer pandemia, de tal forma que que nós já estamos a preparar nesta aplicação é, a curto prazo, eu diria, transformá-la já numa aplicação não só de Covid, mas numa aplicação pandémica, digamos assim, e que permitirá cobrir uma série de outras coisas, por exemplo, cólera, difteria, ébola, portanto, tudo aquilo que possa vir, no fundo, a aparecer no futuro, e algumas delas, atenção, epidemias de cólera existem neste momento no Iêmen, difteria existe neste momento no Bangladesh, portanto, há epidemias a decorrer, e aquilo que nós vamos fazer, no fundo, é preparar esta aplicação e sermos um pouco mais proativos, lá está, era difícil ser proativo com algo que não se conhecia, o vírus é novo, mas para aqueles que já conhecemos, aquilo que nós percebemos é que vamos ter que ser um pouco mais proativos e, portanto, preparar, preparar tudo para, da próxima vez, já ter o máximo de informação disponível. ...de futuro, porque a questão é esta, eu acho que a questão das novas tecnologias são fundamentais, eu acho que a questão da aplicação é algo que tinha que acontecer. Nós vivemos num mundo em que a inteligência artificial está a começar a dar passos concretos e que a questão da saúde será a que melhor vai aproveitar isso. As novas tecnologias vão entrar definitivamente na saúde a nível global, a inteligência artificial, os supercomputadores, e esta, a facilidade de todos os profissionais terem acesso a toda a informação, eu não diria global, mas quase, vai ser um game changer? Vai, 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 está a ser, e atenção, é uma das, é um dos grandes objetivos da academia da OMS, como eu disse no princípio, será lançada oficialmente em maio do ano que vem, é exatamente abraçar estas últimas tecnologias. Um dos processos que nós estamos a trabalhar neste momento, é um protótipo, mas que estará disponível, eu espero, nas próximas semanas, poderemos dizer assim, bem, mas isto já vem um bocado tarde, mas na verdade tem a ver exatamente com como utilizar corretamente o equipamento de proteção individual, é um projeto em que com o nosso telemóvel vamos ter realidade aumentada e, portanto, vamos ter uma pessoa, vamos ter um profissional de saúde na nossa sala de estar, em tamanho real, vestir e despir um equipamento de proteção individual e podemos circular à volta, ver os vários detalhes, mas perceber como é que, quais são os pontos críticos, principalmente na parte, quando se desce o equipamento, os pontos críticos que não devem falhar e, portanto, o futuro é, de facto, abraçar esta tecnologia que está disponível. O próprio motor de busca da aplicação está a ser, neste momento, equipado já com alguma inteligência artificial por trás e eu estou convencido que mais e mais vamos ter soluções tecnológicas que vão ajudar os profissionais de saúde, não a fazer um curso inteiro de uma semana sobre algo, mas a ter acesso a pequenos bits de informação à medida que eles podem, portanto, se eu neste momento tenho 15 minutos livre, em 15 minutos livre eu consigo fazer este pequeno módulo sobre este tema que me interessa e, portanto, vou acumulando os meus créditos e ganhando as minhas competências à medida das minhas necessidades e das minhas possibilidades. Ok. Ricardo, passo para ti também a pergunta que depois vou passar à Ana, que é esta questão de, o futuro, aproveitar as novas tecnologias que eu acho que em Portugal estão muito mal aproveitadas, nomeadamente no campo da saúde pública, até porque temos sistemas ineficientes e, no entanto, eu acho que a telemedicina, as novas tecnologias, não só a inteligência artificial, mas coisas que, às vezes, até mais simples. Eu lembro-me perfeitamente há cerca de 12 anos, estava na altura, à vida na Dinamarca e tive um problema, estava com a garganta assim um pouco mais dourida e estava com uma pessoa e eu lembro, e o que é que eu faço agora? Vou ao hospital e disseram-me imediatamente, não, não, tu já ligas para o hospital, está lá um médico, que é o estilo da nossa saúde 24, mas com um médico a atender e só depois, se ele achar que sim, é que vais então ao hospital, mas quase ninguém aqui vai ao hospital. E eu telefonei, o médico analisou os sintomas, assim, muito por alto, mas percebeu facilmente o que é que era e disse, vai àquela farmácia e eu fui à farmácia e estava lá o meu medicamento e estava feito. Não fui ao hospital, não utilizei serviços e foi muito mais prático, em muitos dos casos que hoje em dia até estão nas urgências e é algo que retirava pressão ao serviço. Esta questão da telemedicina, a reestruturar algumas funções dos profissionais, é sim tão difícil? Não é por aí que nós temos que caminhar, nomeadamente ao nível tecnológico também, investido nas novas tecnologias? Ricardo? Eu acho que há dois aspectos diferentes. Uma delas tem a ver com a questão dos sistemas de informação e outra tem a ver com a interação com os doentes e de que forma é que isso pode ser feito à distância, remotamente. Em relação ao sistema de informação, nós temos muita dificuldade em ter ferramentas interoperáveis. No conceito, agora concretamente em relação ao Covid-19, os profissionais têm que introduzir dados em diversas plataformas que depois não ligam umas com as outras. Isto é altamente penalizador do seu trabalho. Duplica trabalho, perdem tempo, depois as coisas estão num sítio e não estão noutra. Enfim, é seguramente uma má opção. E, principalmente, atendendo a que nós, em Portugal, até temos um nível de digitalização da saúde que é impar, provavelmente, a nível mundial. Nós temos toda a informação que existe em forma digital. Temos as receitas desmaterializadas, os exemplos complementares de diagnóstico, as consultas, os registros de informagem, as vacinas. Hoje é tudo desmaterializado. E, portanto, não há nenhuma razão para que não haja uma maneira de, através da interoperabilidade, através da agregação dos dados, nós termos um melhor conhecimento, uma melhor análise do que temos no país. Ou seja, nós temos muitos dados, mas pouca informação. E, portanto, importa convertir esses dados em informação útil e que possa ser utilizado pelos profissionais. Portanto, sinalizar que os meios têm que ser colocados ao serviço das pessoas e dos profissionais e não podem ser obstáculos à relação designadamente médico-doente. Porque as pessoas, hoje em dia, se queixam quando vão a uma consulta é que os profissionais estão mais tempo a lidar com o computador do que estão a lidar com elas próprias, com os doentes. E, portanto, isso tem que ser evitado. Não faz sentido nenhum, hoje, os médicos estarem, ou outros profissionais de saúde, não interessa, horas e, enfim, das até clara. Porquê que os sistemas não têm, já, sistemas em que eu estou a conversar com o doente, ele recolhe a informação e eu depois verifico que o que eu fui falando corresponde ao que ficou registado. Hoje a inteligência artificial já tem mecanismos de fazer isso. Oh, Ricardo, isso é ó, isso é básico. Enfim, estamos a utilizar o tempo de profissionais de saúde para serem datilógrafos, que não é seguramente a formação deles, não é? E é um desperdício. Não, o problema é... A minha questão é que é tão básico, é tão fácil essa adoção. E, como dizem, e bem, nós temos um nível de digitalização da sociedade até e de alguns setores tão alto que depois esta... A não conjugação das duas coisas é algo que me faz uma confusão brutal. É o nosso expoente máximo da... E da incompetência, porque não é assim tão difícil pôr isto tudo a funcionar. E isto tem custos claros no sistema, porque o problema é que nós queremos um serviço nacional de saúde bom e forte, temos poucos profissionais, temos que os melhorar e temos que lhes dar mais tempo de uso e não tempo de, como dizes, estar aí para um computador. E eu acho que essa é a chave, não é? Ou seja, nós do ponto de vista da acessibilidade temos um sistema muito hospital-centric, muito baseado na urgência. As pessoas recorrem muito à urgência porque também acabam por não encontrar respostas por outra via. E, portanto, temos que também melhorar aí alguma literacia, saberem as pessoas poderem saber melhor como é que podem navegar o sistema, por forma a que possamos usar os recursos da melhor forma. Quer os recursos infraestruturais, as urgências, os centros de saúde, enfim, todas as próprias farmácias, mas também do ponto de vista dos recursos humanos. E, portanto, tínhamos que repensar o sistema de uma forma integrada e utilizar aquilo que já está hoje ao dispor para que sejamos todos mais úteis e mais produtivos. E, portanto, eu espero que, num horizonte breve, isso se possa materializar. E que as diversas soluções que já existem em alguns países possam ser aproveitadas e que nós as possamos implementar também de forma ágil aqui em Portugal. Um exemplo, até pegando no que o Nelson referiu, é que nós, a componente pública, praticamente desinvestiu totalmente da formação dos seus profissionais. A formação está muito dependente da iniciativa privada. E há especialidades até que nem acedem a essa formação. E, portanto, a componente online, a componente aí de ensino à distância, podia ser muito mais explorada por quem tem os profissionais. Porque, quer dizer, a velha história é, se tu treinas os teus profissionais e eles vão embora, é um problema. Agora, imagina, se tu não treinas e eles ficam, não é? Que é o que nós temos. É que os profissionais não têm informação. Exatamente. Portanto, não se atualizam, não têm acesso às melhores ferramentas e, portanto, prestam um trabalho que não é tão bom como poderia ser, se houvesse uma aposta clara nessa área. Não é tão eficiente. Quer dos sistemas de informação, quer da formação propriamente dita. Ana, para terminar, esta questão de alguma ineficiência dos sistemas informáticos também é muito importante. Não é só a questão da falta de pessoal, porque se vocês não tiverem mais tempo para fazer o vosso trabalho, certamente que complica ainda mais e sobrecarrega o sistema. Isto também é importante. Não é só comprar material, não é só ter mais pessoas, mas é agilizar aquilo que se tem. Sim. Isso decorre. O problema da evolução digital e dos nossos sistemas decorre, mais uma vez, de que durante muitos anos vinha um gestor, decidia comprar uma empresa de um amigo e, portanto, esta questão dos sistemas não comunicarem entre si tem a ver com o facto de que cada um nas suas instituições durante muitos anos ter feito aquilo que lhe apeteceu, com o seu dinheiro, com o seu orçamento. Entretanto, depois apareceu uma coisa chamada Serviços Partilhados do Ministério da Saúde. O problema dos nossos registros hoje é aquilo que o Ricardo já disse, os profissionais de saúde passam muito tempo no computador e, portanto, vou dar um exemplo, nós desenvolvemos uma alteração àquilo que é o sistema que utilizamos para fazer registros, que é muito mais friendly, demora muito menos tempo e permite-nos queimar uma série de etapas inúteis que temos hoje nos nossos registros, mas para isso é preciso fazer um teste piloto, portanto, nós fizemos a arquitetura toda daquilo que seria a aplicação do sistema, mas agora os serviços partilhados do Ministério da Saúde têm que a implementar, têm que implementar essa alteração. Para implementarem essa alteração, têm que a prever no seu orçamento e, mais uma vez, não está prevista esse reforço do orçamento da SPMS para podermos encurtar aqui o tempo que os profissionais de saúde passam ao computador. Mas, pese embora isso, por exemplo, a Suécia, que tem um ótimo sistema de saúde, como todos sabemos, esteve cá o ano passado connosco uma delegação que incluía, eles não têm uma ordem profissional, portanto, os sindicatos lá é que fazem a regulação profissional, têm uma legislação diferente e estiveram com um representante do Ministério da Saúde deles. E o que é que eles vieram fazer a Portugal? Vieram, precisamente, ver o nosso sistema de registros informático porque eles não têm e, portanto, queriam adotar aquilo que nós temos, mas queriam adotar aquilo que nós temos com a alteração que nós já tínhamos proposto. E, portanto, é verdade que nós já temos e estamos avançados em muitas coisas. Eu acho que onde nós não estamos avançados, e volto a insistir nisto, nós podemos ter muitas ferramentas digitais, podemos ter muitos projetos, muitas aplicações, mas se eu continuar a ter, como esta pandemia vem mostrar e a lei permite, um enfermeiro, por exemplo, para 40 residentes num lar dependentes, eu não vou ao lado nenhum. Eu posso ter registros e programas muito avançados, mas eu vou continuar a ter péssimos indicadores porque temos uma população muito envelhecida, que efetivamente não têm onde ir, porque as pessoas só conhecem o hospital porque não têm outras respostas. continuamos a perder a oportunidade, e esta era uma ótima altura, para fazer a tão chamada reforma que já toda a gente fala há não sei quantos anos, de termos a nossa saúde centrada nos cuidados de saúde primários, mais em telemedicina, sim, com equipas nos centros de saúde que estejam disponíveis 24 horas por dia, para que, por exemplo, quem cuida às pessoas em casa, porque cada vez mais nós devemos incentivar isso e financiar isso, e se nós tivermos as pessoas a ser cuidadas em casa, muitas vezes, doentes crónicos e acamados são muito mais bem cuidados do que nestes chamados lares, que hoje não são mais do que depósitos de pessoas, infelizmente, mas eu depois tenho que dar resposta a estas pessoas, porque quando eu tenho uma pessoa destas em casa, que tem, imagina, uma sonda para se alimentar, que está colocada pelo nariz, se essa sonda sai fora do horário do centro de saúde, eu não tenho outra alternativa que é levar o meu familiar à urgência do hospital. Se eu tiver uma equipa de prevenção no centro de saúde para responder a estas situações, eu já não preciso de o fazer, portanto, esta reforma tem que ser feita e não podemos perder esta oportunidade agora do que a pandemia tem que mostrar. Não podemos esperar. Ana, Ricardo, Nelson, muito obrigado por terem participado, esperemos que esta pandemia dê alguma luz aos nossos decisores para criar realmente uma estratégia nacional para a saúde, que também precisamos. Muito obrigado por terem participado e nós voltamos já com as melhores da semana. Bem-vindos às melhores da semana e começamos com um novo dispositivo, o Via Beach, que é a Via Verde para o Banho. Depois seguimos com o espetáculo mais procurado da temporada, que é o Avant Alive. No terceiro meme temos Centeno, que parece dizer um, dois, três, vou dizer outra vez como se engana vocês. Isto, depois de reter o reembolso IRS a muitos portugueses. A seguir temos as novas estrelas da manhã, os vovós. E terminamos exatamente com um vídeo da avó, a avó Graça, que diz nos aviões só olhar para a frente. Obrigado por terem que estar desse lado, até para a semana. Portanto, eu relativamente aos aviões não posso acrescentar mais do que já disse. Provavelmente estes passageiros não terão, enfim, terão regras de ambulação dentro do avião e terão, enfim, em princípio olharão em frente e, portanto, a menos que estejam com o familiar ou com o cohabitante, haverá aqui regras dentro dos voos. Tchau.